Agora a gente vai falar da primeira Mostra de Arte Inclusiva, acontece amanhã aqui em Florianópolis. Artes plásticas, cinema, literatura e debates fazem parte do evento. E hoje a gente te conta a história da Rita Boss, uma artista que pinta com a boca e os pés. Vamos conferir. Aos 60 anos, ela rega as plantas com a leveza de uma bailarina. Rita Boss é artista plástica, vive exclusivamente da arte e tem centenas de quadros pintados. Viagens, vejo paisagens, vejo flores, é isso que me inspira. Ela nasceu sem os braços por conta de efeitos colaterais de um remédio, que na época era recomendado para gestantes. O laboratório não fez testes em mulheres gestantes. Os médicos, quando as mães estavam com enjoo, eles davam essa medicação para elas e foram ver e descobriram que foi por causa da talidomida. Filha de agricultores do município de Flores da Cunha, no interior do Rio Grande do Sul, estudou para sair de lá, já que não conseguia ajudar no trabalho no campo. Na Cidade Grande, o primeiro ofício foi como telefonista e, quem diria, uma porta de entrada para o mundo da arte. E nesse meu trabalho, quando eu fazia, entre uma ligação e outra, eu comecei a rabiscar. Meus colegas achavam que eu tinha potência, potencial para mim começar a pintar. Aí eu fiz um curso e logo em seguida eu já comecei a trabalhar em pintura. Desde 2001, é uma das 58 artistas brasileiras que faz parte da Associação Suíça dos Pintores com a Boca e os Pés, que seleciona trabalhos a cada seis meses para serem vendidos. A Rita vai participar da primeira Mostra de Arte Inclusiva aqui de Florianópolis. Nove das obras dela vão estar expostas no Centro Integrado de Cultura. E durante cinco horas, ela vai mostrar como cria e se movimenta para chegar num resultado como esse. E eu pintando, mostrando para o público como eu faço a minha pintura. A mostra é gratuita e vai das cinco da tarde às dez da noite. A entrada é por ordem de chegada e é uma oportunidade de alimentar a alma com arte e com inspiração. Eu sou da época que os pais escondiam as crianças dentro de casa. A gente tem mais é que colocar essas pessoas para serem vistas, porque não é uma deficiência que vai dizer que se eu sou capaz ou não. A gente tendo as condições corretas, nossa, a gente faz tudo. Essa juventude que tem alguma deficiência, que não se desespere, porque a gente dá jeito para tudo nessa vida.